Olá gente boa, estamos começando o nosso vídeo do Plantas vs Zumbis, vamos continuar no modo aventura, dessa vez nós vamos fazer sobrevivência telhado, olha só no último vídeo nós fizemos sobrevivência nevoeiro e agora nós vamos fazer sobrevivência telhado, esses vídeos compridos da sobrevivência né, sobrevivência é difícil, dificírimo, como que é, dificírimo, vamos lá então, agora pelo menos é dia, pelo menos é dia né, vamos pegar girassol e o vaso de plantas que são plantas obrigatórias para este nível, vamos pegar a noz alta e abóbora também, eu vou pegar o repetidor não adianta porque é telhado né, telhado então nós vamos ter que usar a couve pulta e a milho pulta e a melampulta também, eu vou pegar também a tocha não adianta nada, não adianta, se não tem repetidor não adianta, eu vou pegar mina de batata, será que eu pego mina de batata, será que ajuda, eu acho que vai ajudar né, agora no começo pelo menos, vamos lá então, vamos lá, vamos lá ou não vamos lá, vamos lá, começando então, preparar, apontar, plantar, vamos começar plantando girassol, plantando pelo menos 3 girassol antes que comece a aparecer os zumbis, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mais girassol, mais sol os girassol, vamos lá, isso, plantei 2 girassol já, vamos lá, vamos lá, mais um, mais um, mais um, quem que, quem, mais um, mais um girassol, vamos carregar logo os girassol, plantar mais um, plantei, agora vai começar a aparecer o zumbi, pelo menos 3 girassol antes de aparecer, como eu disse né, como eu disse, plantar 3 girassol antes de aparecer o primeiro zumbi, vou plantar uma mina de batata ali, beleza, Beleza, agora planta mais girassol E aguardo o zumbi ali, ó Essa mina batata ajuda bastante, né Vamos lá, vamos lá então Plantando mais girassol, vamos completar as duas colinas de girassol Não sei se eu vou plantar couve puta primeiro Acho que eu vou plantar couve puta primeiro, né Do que milho puta, porque a couve puta dá dano de duas ervilhas A milho puta dá dano de uma ervilha Só que também a milho puta Ela pode jogar manteiga E parar os zumbis por algum tempo Né Vamos ver, explodir, explode logo Mina de batata que eu vou plantar outra já No mesmo lugar Isso aí, ó, já plantei outra, plantou uma, já planta outra Uma explode, já planta outra No mesmo lugar, tá vindo outro zumbi ali mesmo Será que vai dar tempo dela crescer ou não Esse zumbi tá vindo meio rápido Pro meu gosto aí, não vai dar tempo dela crescer, eu acho Eita Aí deu tempo, certinho Vamos esperar essa explodir e plantar outra No mesmo lugar, eita, não vai dar tempo Agora sim, eu vou ter que plantar couve puta de uma vez Couve puta, vai cinco ervilhas pra matar aquilo ali Né, se fosse milho puta ia dar dez milho pra matar Aquele ali Tá bom, vamos lá, milho puta lá embaixo também Começar a plantar vasos também aqui na frente Que precisa, né É uma coisa que precisa Já temos duas colunas completas Já só plantar, ó lá, couve puta aqui Eita, devia ter plantado ali, ó Que tá vindo ali, ó Eita, não enxerga as coisas, cara Não enxerga, não enxerga mesmo Agora tem que esperar carregar a couve puta Isso, plantei mais uma E agora eu vou plantar a milho... Milho puta? Não, 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 não Noz alta também vai ser plantada Aqui eu vou plantar milho puta Mais um vaso lá E agora uma noz alta Isso aí Vamos plantar mais um vaso e mais milho puta aqui também Mais um vaso, mais milho puta Até que recarrega a abóbora Abóbora pra nós plantar mais uma abóbora ali Embaixo da noz alta Vou plantar então o que mais? Um vaso e uma milho puta Mais o que? Mais o que? Mais uma abóbora Agora já recarregou Só falta plantar um vaso e uma abóbora Agora um vaso e uma noz alta Aqui embaixo também Um vaso e uma noz alta Vamos lá, vamos lá Vaso recarregou Vamos lá, um vaso e uma noz alta E o decone lá não vai dar certo Melhor plantar um vaso lá embaixo ligeiro E uma milho puta Porque o decone tá vindo Vai milho puta Joga manteiga nele Jogou lá em cima Quando ele não precisa Isso, aqui embaixo também Isso, isso aí mesmo É isso aí que era pra tu fazer Bem certinho Isso Agora vamos plantar mais um vaso aqui Mais uma abóbora Mais um vaso e mais uma abóbora Isso, agora tá completa ali Uma coluna bem protegida Só que preciso plantar noz alta no meio das abóboras E abóboras no meio das abóboras fora por fora das noz alta É o contrário Agora vamos fazer o contrário Vamos lá Vamos lá então, vamos lá Olha lá, e os zumbis lá Os noz ali estão dele chorar também Estão querendo morrer Ixi, o zumbi catapulta Já vê, não sei como que ele subiu com o catapulta em cima do telhado Mas subiu Que deu um jeito de subir Ele deu, né Vamos lá então O girassol e o vaso de plantas São plantas obrigatórias Vou pegar também a couve-pulta A milho-pulta E a melampulta Vou pegar noz alta E a abóbora também E o que mais que nós podemos pegar Uma planta de emergência Que é a pimenta jalapeno Tá bom Vamos lá então Continuando Preparar, plantar, plantar Vamos lá Começou Começou Depois, né Depois começou A segunda bandeira agora, né Foi uma bandeira concluída Agora nós vamos rumo à segunda bandeira Plantar mais uma noz alta lá embaixo Mais uma abóbora aqui Que tá meio desprotegido Isso aí Vamos plantar mais uma melampulta Vamos, girassol Vamos, vamos, girassol Dê bastante sol Pra me plantar melampulta Porque eu tô precisando Tô precisando bastante Vamos, 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 vamos Pega sol Aí isso Mais, mais Mais, isso aí Consegui plantar mais uma melampulta Vou plantar um vaso aqui Pra plantar mais uma melampulta Era pra cima, né O vaso Plantei errado aqui Mas não tem problema Isso não é uma coisa Tão errada assim Porque eu ia ter que plantar igual Uma hora ou outra lá embaixo O problema é aqui As noz altas Agora as abóbora Tem que plantar uma abóbora ali E o cara vai acabar Com a noz alta lá Vou ter que Desplantar ela E plantar uma nova Porque senão Vou morrer muito fácil É, melampulta Preciso de mais melampulta Mais melampulta Mais melampulta Seus girassol Seus porco Girassol porco Não vão dar sol Então que tá caindo do céu E um monte de coisa Eu não tô vencendo Aqui eu vou plantar lá embaixo Que tá Tem mais zumbi Plantar também Aonde? Vou plantar aqui Abóbora Preciso plantar abóbora também Abóbora eu posso plantar aqui Aqui, ó E posso desplantar Aquela noz alta dali E plantar outra também Porque Eita Desplantei errado Mas que coisa Tem que plantar lá agora Desplantei do lugar errado Era pra ser essa Que tava chorando Eita Mas que coisa Isso que Dá raiva Isso dá raiva Muita raiva É difícil Complicado Esperar mais uma Estamos quase chegando Na segunda bandeira Que eu queria ter completado Pelo menos a coluna De melampulta Se eu já só colaborar Eu consigo Se não, não Tá mais uma abóbora Aonde? Lá embaixo Vamos lá Mais melampulta Ixi Começar do zero Um grande número de zumbis Tá se aproximando E essa é a segunda bandeira Vamos Preciso de melampulta Melampulta Mais três Sóis Dois Falta mais um Mais um Mais um Mais um sol Consegui Melampulta Consegui Ó lá O outro lá O catapulta Já vai atirando Lá na Ainda que ele tá Explodindo já Com as melampulta Com as melancia Na cabeça Melanciada Mais um O que eu tinha Pegado antes Uma pimenta Jalatena Pode ser As mesmas plantas Que antes Mesmice Vou ficar na mesmice Preparar Apontar Plantar Plantamos Começamos Plantar Já Vamos plantar Mais uma Nós altos Agora vou desplantar Certo Tava chorando Agora ela tá Contente Tá nervosa De novo Agora vou plantar Mais uma abóbora Lá em cima E completo Essa fileira Aqui Já Para de me Incomodar Também Plantar Mais melampulta Eu acho Plantar Mais melampulta Aqui da frente Fazer Esses vasos Aqui Mais uma abóbora Lá em cima Pronto Ali tá Completo Agora vamos Nos dedicar A vasos De plantas E melampultas Vamos lá Vamos lá Giraçóis Giram Bastante Sóis Eu preciso De bastante Sol Vamos 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 Bastante Sol Consegui Mais uma Melampulta Lá em cima Consegui Agora vou plantar Mais um vaso De plantas E os girassols Que dê sol Preciso De 150 Sóis Ainda 150 É que a gente Fala De vez em quando Eu falo Como se um sol Valesse 25 E de vez em quando Eu falo Como se não Valesse um sol Só um Sol Valesse um Então tá Mais uma Melampulta Esses ali Eu moro em fácil Com as melampulta Com as melanciadas Que eles levam na cabeça Esses zumbis Jogador de futebol Americano Esses zumbis São perigosos Esse daqui Também é perigoso Mas ele não consegue Viu que ele bateu De cara Na noz alta É legal né Que a noz alta Ninguém pula por cima Ninguém consegue Pular por cima Da noz alta Mais uma Melampulta Aqui Conseguimos plantar Mais uma Melampulta Mais um vaso De planta Agora vou plantar Ali Agora vou fazer Chuva de melancia Fazer chuva De melancia Mesmo Isso Não sei quantas Vamos ver Uma Melancia Já basta Uma melancia Não sei quantos Tiros de ervilha Que daria né Se fosse um Atirador de ervilha Que é a primeira Planta que nós Conseguimos no jogo Um grande número De zumbis Se aproximando Essa é a terceira Bandeira que vai vir Que está para vir Está vindo já Plantar mais um Vaso de plantas Lá embaixo Plantar mais uma Melampulta Mais uma abóbora Aqui também Que precisa Que comeram Nem vi Tentou pular por cima Ali o zumbi Saltador Tentou pular por cima Não conseguiu Ih lá embaixo Está perigoso Vamos lá Vamos lá Preciso de mais Mais sóis Mais sóis Mais sol Bastante sol Preciso de Quatro sol Um, dois, três, quatro Beleza Plantei mais uma Melampulta lá Está tranquilo Pronto Vencemos a terceira Bandeira Agora mais zumbis Se aproximando Vamos ver Vamos ver O que vai ser agora Vamos ver Olha agora Temos o zumbi Esse zumbi aqui É muito perigoso Também O zumbi Caixa de surpresa Se ele chegar a explodir Ele explode Nossas plantas Não importa Se é nós altos Se é qualquer coisa Explode muito facilmente Se ele explodir Essa caixa Surpresa dele Tem alguns que explodem Outros que não Então vamos ver Tem o zumbi Jogador de futebol O jogador de futebol Isso daqui também é perigoso O de jornal Nem tanto Acho que é só isso Vamos lá então Girassol E vaso de plantas Vamos pegar Noz alta E abóbora Pegar também A pimenta de lapeno Vou pegar Couve pulta Milho pulta E melampulta Vamos lá Mesmas plantas Só mudei a ordem Aqui né Isso aqui lá no final Mas tá na mesma ordem Tá no mesmo jeito ainda Vamos lá Vamos lá Plantar mais vasos Será? Eu acho que eu vou plantar Aqui uma abóbora Uma abóbora ali Tá completo isso aqui né E vou plantar mais vasos Aqui na frente E plantar mais noz alta Por que não? Por que não? Mais noz alta E abóbora lá na frente Proteger mais ainda Do que já tá bem protegido Olha lá Tá sobrando sol Plantar mais lá Plantar mais vasos Mas só que não adianta Plantar vasos agora Que eles comem né Porque não tem noz alta Em cima Então vou guardando sol Vou guardando sol Só ir pegando as moedas Agora que tá bem protegido Eu acho que eu vou acabar Desplantando essas Tranqueiras aqui E plantar melampulta ali Protege mais Olha plantar um vaso aqui Que já tá quase carregando lá A coisa lá Noz alta Tá carregado Eita não não Que vai comer o vaso Não deu tempo Tem que plantar A hora que já posso Colocar noz alta Se não não dá Viu Eles acabam Com as coisas Ficar uma moeda Estamos com 66.590 dólares Estamos rumo A quarta bandeira Quase chegando Na quarta bandeira São cinco bandeiras Do modo sobrevivência Bastante? Achou bastante? Eu também acho bastante Acho demais Demais Isso é demais Isso é demais Que nem fala Tem gente que fala Que demais É legal Ah essas férias Foram demais Ou será que foram demais Porque cansaram De ficar nas férias Foram de menos Foram muito pouco Um grande número de zumbis Se aproximando Vamos lá Eu queria já desplantar Outro pra plantar melampulta Mas não tenho Só o suficiente ainda Agora eu tenho Plantar mais uma melampulta Aqui Tá vindo a caixa surpresa Lá em cima Lá em cima Protejam Protejam Melampultas Acertem eles Legal que a melampulta Não acerta um zumbi Só ela acerta um grupo De zumbis Tá no almanac Isso Se você quiser ver Tá no almanac Vamos pegar isso aqui Plantar mais uma noz alta Ali ó Estamos bem protegidos Já com noz alta Plantar mais melampulta Também Falta completar Essa coluna aqui Mais zumbis Se aproximando Sobrevivemos A quarta bandeira Já sobrevivemos Agora vamos rumo A última bandeira Eu acho que eu vou acabar pegando As mesmas plantas Eita As mesmas plantas Não vai dar Porque tem o de balão Tem o de balão Eu vou precisar desse Ventuinha ali Eu vou pegar então Vou pegar o que? Vou pegar o girassol E o vaso de plantas Vou pegar o repetidor Não repetidor não Vou pegar o Couvepulta Milhopulta E melampulta Vou pegar noz alta E abóbora E a ventoinha Ventoinha Beleza Tranquilo Vamos Preparar Apontar Plantar E esta é a última bandeira Que estamos indo Esta é a última bandeira Que estamos indo Rumo A última bandeira Vamos lá Plantar uma abóbora Vamos esperar A noz alta Vou plantar Milhopulta Agora Já que eu tenho Sol suficiente Plantar mais uma Milhopulta Vou completar Olha só Chuva de melancia Agora plantar Uma noz alta Está plantada A noz alta E vamos Plantar mais uma Melampulta Enquanto a noz alta Carrega Também Pegar essas moedas Aqui Está ali 66.710 Sois Sobrevência Telhado Quatro bandeiras Concluídas Estamos quase na metade Da fase Já Olha como que anda Ligeira Aquele zumbi Lá Está indo É conforme eu vou Matando Melampulta Estão matando Tudo ali Então está dando certo Vamos plantar mais uma Melampulta E vamos completar A terceira coluna Melampulta Pegar essas moedas Aqui Tem bastante moeda Vou plantar mais uma Noz alta Agora lá Pronto E agora vou plantar Abóbora em cima Daquelas noz altas Lá embaixo Embaixo Nas noz alta Olha só a chuva De melancia Lá Os zumbis Nem chegam A chegar Nas noz alta Muito Um ou outro Que chega Um grande número De zumbis Se aproximando Agora nós estamos Bem protegidos Ainda temos as maquininhas E vai vir E vai vir Pode notar Que vai vir O de balão Então nós é melhor Pegar a ventoinha E assoprar tudo Vamos ver se os de aranha Não vão embora Com o vento Não foram Não foram Embora com o vento E ainda veio uns zumbis Aqui por dentro Ixi nossa Achei que tava tranquilo Achei que tava tranquilo Na verdade eu tô tranquilo Morrer eu não vou Porque tem as maquininhas De telhado lá Maquininha de cortar telhado Maquininha de cortar telhado Pronto Consegui Ô louco O troféu bateu lá no canto Ou o que? Foi ilusão de ótica Aqui pra mim O troféu Ganhamos um troféu Com diamante dentro Estamos com 68.140 dólares 68.140 dólares Você conseguiu o troféu Troféu Você desbloqueou O novo modo sobrevivência Que é o Sobrevivência piscina Difícil Então no próximo vídeo Do plantas versus zumbis Nós vamos começar A sobrevivência difícil Vai ser no dia Na noite Na piscina No nevoeiro No telhado Tudo difícil Agora vai ter tudo difícil Tudo isso que nós fizemos Até agora Era fácil Agora que vai começar O difícil No próximo vídeo Então um abraço A todos que assistiram Por hoje só Qualquer dúvida Sugestão Declamação Deixe nos comentários Gostou Clique em gostei Inscreva-se Até o próximo vídeo Do plantas versus zumbis Um abraço a todos que assistiram Um abraço a você que está no computador No celular No tablet Onde quer que você esteja Compartilhe também Um abraço Tchau Tchau Tchau